Olá programador! Você está prestes a começar uma aula minha aqui no YouTube, mas para você que é aluno mais dedicado, um aluno que quer fugir da média, eu te convido a entrar no meu grupo do Telegram. É que muitas vezes aqui no YouTube eu fico limitado na hora de passar o conteúdo, então lá no Telegram é onde eu aprofundo esse conhecimento, ou seja, eu mando áudios, artigos, livros, tudo para aprimorar o seu conhecimento, tanto do vídeo quanto de diversos outros conhecimentos na linguagem Python, em programação, em inteligência artificial e diversas outras áreas. Pessoal, eu já tenho o código aqui que o próprio FAST API disponibiliza para a gente, que é esse daqui, só que eu copiei apenas essa parte aqui para eu mostrar para vocês como funciona uma API. Então vou voltar aqui no meu pai Charme e aqui eu vou abrir o nosso terminal. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é rodar, né? Então vocês tem que vir aqui, copiar toda essa linha de código, dar um CTRL V, aqui, antes aqui eu preciso entrar no diretório do meu projeto, ou seja, aqui eu posso ver que eu estou em User, Pichal, Pichal e Projects e Scripts, ou seja, eu estou dentro dessa pasta aqui. Mas o meu código da minha API, que eu vou demonstrar para vocês hoje, está dentro da pasta FAST API, ou seja, vou dar um CD, o título F ele já completa para mim seu portatado. Agora sim eu estou dentro da pasta FAST API. Eu dou um CTRL V, aqui eu preciso tirar esse espaço aqui, os pontos, só estava dessa forma, né? Estava dessa forma aqui, eu tenho que retirar esses espaços, eu dou um ENTER e dessa forma aqui, aparece o que é o Application Startup Complete e dá significa que o nosso servidor está rodando. Então aqui eu posso vir copiar o código do nosso servidor, voltar aqui para o nosso navegador, dar um CTRL V e aqui ele me retornou um Hello World. Tchau, 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 tchau.